CAPRICÓRNIO CAPRICÓRNIO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você poderá evitar erros se ouvir os conselhos das pessoas ao seu redor. Seja receptivo. Não se deixe invadir pelos outros e pelas suas preocupações. Pense antes de se comprometer. Suas exigências não agradarão a todos. Seja flexível e disposto a discutir as coisas. Certifique-se de não se envolver nas necessidades de outras pessoas. Isso seria prejudicial para você. Pense antes de se envolver. As pessoas vão invejar sua autoconfiança e isso pode levar a conflitos. Caprichos incomuns e impulsos frenéticos o deixarão cansado. Controle seu entusiasmo pela atividade física. Humor Você irá mais do que nunca para o essencial. Oportunidades incomuns se apresentarão a você. Há previsões de encontros com amigos. Há um respiro para você aproveitar antes de retornar à luta diária. Seu comportamento hoje está fazendo com que as pessoas ao seu redor se sintam favoráveis a você. Seria uma boa ideia estar aberto ao inesperado. Amor O amor ocupará o centro de suas preocupações. Existem novos contatos no seu horizonte. A sorte está do seu lado. Sua sensualidade esconde seu raciocínio. Não faça promessas aleatórias. Vênus o influenciará revisitar o passado. Resgate tudo o que pode ser útil para o futuro. Mas não se arrependa nem idealize o passado. Seu maior trunfo será sua ternura inata. Você ficará feliz por ter sido paciente. Tudo o que está acontecendo hoje é resultado de suas ações anteriores. Dinheiro Você estará disposto a se superar e lutar para garantir sua posição econômica. Dicas serão bem-vindas. O diálogo ajudará a superar seus medos. A competição de hoje será um ponto positivo. As perguntas sobre dinheiro serão menos complicadas do que o normal. Nada ficará no caminho de suas ações. Trabalho Você vai trabalhar bem. Sua grande capacidade de resistência será seu melhor recurso hoje. Você se livrará de uma preocupação ao tomar uma decisão importante. Não hesite por um segundo. Não deixe que as cobranças de seus colegas o afetem. Mas desce o ponto de vista. Pois ele será essencial. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã. Tchau.